E aí galera, beleza? Pronto, eu tô aqui pra mostrar pra vocês como salvar, certo? Fazer backup dos seus arquivos do Outlook. Pra quem usa esse famoso programa Outlook Express, que no meu caso aqui é a versão 2010. Como você tem que colocar seu e-mail, certo? E como você salvar suas mensagens, tipo, sua máquina bugou, você vai precisar formatar, você vai precisar mudar de máquina, e você tem um monte de e-mail lá na caixa de entrada, um monte de arquivo que você não queria perder, porque realmente perde mesmo. Muita gente ainda não usa por medo de perder futuramente com qualquer problema que venha a dar na máquina. E com isso aqui você não vai perder. É o seguinte, como você vai fazer backup dos seus arquivos pra colocar no novo Outlook que você está lá na próxima máquina ou após uma formatação? Como é que você vai fazer? Você vai aqui em arquivo, com ele aberto, claro, você vai aqui em arquivo, configurações de conta, certo? Eu vou abrir aqui de novo que eu fiz muito rápido. Você vai aqui em configurações de conta, aí eu abri aqui, aí você clica, aí tem aqui o arquivo, certo? Principal, certo? Aqui são as contas, né? As contas de e-mail que eu tenho. Aí arquivo de dados. Pra mim aqui só tá disponível esse, esse e esse. Esses dois estão indisponíveis, certo? Já esse aqui tá disponível. Aí o que você vai fazer? Você clica no disponível, que no caso se você tiver mais de uma conta, todos os três vão estar disponíveis. Aqui é porque eu não configurei. Mas aí você vai no que você quer, em um. Pode ser, você escolhe em um só porque vai estar tudo no mesmo lugar. Você clica em um e clica aqui, ó. Abrir local do arquivo. Quando abrir, vai abrir os arquivos de dados do Outlook, correto? É isso que você tem que salvar. Você tem que pegar esses arquivos, copiar e colar em outro lugar. Fazendo isso, depois que você formatar a máquina, que ajeitar tudo bonitinho. Aí você vai lá, adiciona uma conta, bota as configurações da conta. Vou usar aqui o manual pra vocês terem uma ideia. Bota as configurações da conta, nome da conta, endereço de e-mail, o pop dela, a entrada, o SMTP de saída, o nome do usuário, senha, certo? Aqui, é a parte importante. Entregar novas mensagens para... Aí você vai, arquivo de dados do Outlook existente. E aí vai procurar. Aí o que você faz? Você pega esse arquivo, bota na pasta lá, na pasta que vai criar, dentro dos documentos, vai criar uma pasta chamada arquivo do Outlook. Se não tiver essa pasta, quando você instalar o Office, você cria uma pasta qualquer e bota dentro. E aí quando você vir aqui e botar tudo aqui, você localiza por aqui, bota arquivo de dados do Outlook existente, localiza, certo? E aí dá avançar. O seguinte, antes de avançar, o que é que você vai fazer? Vê essa opção aqui, mais configurações, vai estar aberta. Lá que você vai configurar algumas coisas. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pra vocês. Pronto. Em mais configurações, você vai em servidor de saída e marca aqui, meu servidor de saída, requer autenticação. Aí você vai usar a mesma configuração do servidor de entrada de e-mail, que é a mesma coisa. Pronto, só isso. Essas opções aqui já são coisas avançadas, que eu não vou ensinar agora. Mas na internet tem vários jeitos aí que você pode reconfigurar isso aqui, que já vem por padrão. Se você tiver algum problema com aquilo ali, você pode até me solicitar aí que eu envio pra você um tutorial ou uma informação sobre aquilo ali. Pronto, você fazendo isso, você avança. Ele vai testar o e-mail, pronto. Vai enviar e cá vai estar todos os seus arquivos normal que você tinha antes, antes de você perder. Na verdade, ele perde algumas coisas, mas pelo menos sua agenda, seus contatos e essa caixa de entrada aqui, básica, volta tudo e você consegue ter tudo de novo. Então é isso aí. Uma informação básica pra muita gente aí que tem medo desse bichão aqui. E por enquanto é só isso aí. Qualquer dúvida aí, tem uns comentários aí embaixo aí. E dá um like aí se gostou e até mais e fiquem com Deus.